E salve salve pessoal, tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um vídeo de inscrito no canal, e é inscrito novo, o nosso novo amigo se chama Valmô, e ele pediu pra gente fazer e relembrar um velho game dos hiperamas, dos arcades, The King of Fighters 98, game clássico da franquia, na minha opinião o melhor game da franquia, mas eu tomei a liberdade de jogar The King of Fighters 98, só que uma versão diferente, vamos dizer assim, 3.0, vai, vamos dizer assim, que é The King of Fighters Ultimate Match, uma The King of Fighters que saiu lá pro Playstation 2, mas no decorrer dos anos foram saindo pra outros consoles aí, até pro Play 4 hoje você encontra esse game. É um game muito bacana, bem legal, traz mais personagens, gameplay modificada, gráficos bem mais bonitos, tem efeitos em 3D, e cara, muito divertido mesmo. Eu vou colocar aqui em Options pra vocês olharem aqui, que eu vou jogar na dificuldade um pouco mais alta. Vai até o nível 7, não vai até o 8, normalmente é o 8, né, mas aqui vai até o 7. Eu tentei jogar a versão clássica, que é o Neo Geo Mode, que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Infelizmente ela é bem mais fácil que a versão de arcade, até mesmo que a versão de Playstation 2, ela é bem mais facinha, até no nível 8, não dá graça de jogar, então vamos jogar a versão, essa versão aqui. As duas barras aqui, sem muita novidade, Extra e Advance, mas tem pequenas modificações nas duas barras. Mas o grande atrativo é a Ultimate Barra, que você pode combinar a Extra com a Advance, então você pode colocar uns atributos bem legais aí, montar a sua barra de especial. Eu vou jogar com a Advance, que eu tô acostumado a jogar com ela. E enquanto eu vou passando aqui nos personagens, ó, vocês podem ver que modifica a foto do personagem ao apertar o Select. Isso significa que o personagem ganha uma gameplay nova, e golpes especiais novos, ataques especiais, combos diferentes. Já tinha na The King 98, mas aqui a novidade é que traz a King, temos o Iori e a Leona Orochi, ou Possuído, depende do que você fala. Temos o Yamazaki, a Brumary, e temos o Gizzi também modificado, que inclusive o Gizzi também voltou com seu trio. E cara, é uma The King bem legal, tem muito personagem pra você jogar. Eiji e Kazumi também voltaram, dois personagens clássicos aí da franquia. Tem uns chefes aqui, ó, o Rugal, aqui as duas formas do Rugal. Gizzi, também tem duas formas. Cara, vamos jogar na roleta, segurando L1. Quem caiu, caiu, já caiu dois personagens meio estranhos, já caiu a Mai. A Mai também caiu com o personagem X, então caiu os personagens diferenciados também na roleta. E tem uma opção que você pode colocar aqui pra não cair os chefes na roleta. Então isso é bem divertido pra você jogar contra os amigos, né? Cair um chefe tirando um rachinho é bem chato, principalmente se caiu o Orochi, não faz nada. E vamos lá. Essa The King of Fighters praticamente é um resumão de tudo que aconteceu, de 94 a 97. Vamos lá, de contra o Ralf, contra o nosso bêbado. Esse velhinho aqui, ele é bom pra caramba pra jogar, viu? Muita gente não curte jogar com ele, mas num racha, assim, no superama, jogava muito com ele. Ele é bem forte no ar. Vamos lá, tá aí. Não saiu a garrafada. Olha isso aqui, ó. Que isso, né? Lembrando que todos os personagens ganharam golpes, especiais novos, então... Você é obrigado a jogar no cada um deles pra aprender o que mudou. E alguns personagens mudam tragicamente a sua gameplay, cara. O próprio Clark mesmo ganhou um especial aéreo. Anti-aéreo, na verdade. Não acaba muito dano, essa sequência do vovô aqui. Olha aí, me arremessou. Aquele lance dos personagens que ficam lá no fundo, lá, observando a luta, é clássica, cara. Não sei por que a The King of... As outras The King tiraram isso, cara. Olha lá, que especial que eu falei pra vocês, não viu? E quando eu falei que essa The King of Fighters é 3.0, é porque essa The King of Fighters já foi lançada três vezes. A primeira foi em 98, né? Que é a versão clássica, que todos conhecem. A segunda foi em 99, que saiu pra Dreamcast. Uma versão melhorada, graficamente. Sem muitas novidades, só graficamente. Ganhou até uma abertura em anime. E essa versão aqui, que é uma versão totalmente nova. De gameplay modificada. Personagens ganhando golpes especiais. Novos, na verdade. As barras também sofreram modificações. E eu tô apanhando aqui, né? Tem mais dois personagens aqui. Não foi nem esse o especial que eu fiz, viu, pessoal? Mas tá bom. Fiz o bafo lá, a cachaçada. Saiu? Pelo menos agora saiu, mas não arrancou muito dano. Puts. Perdemos aí. Perdemos o vovô, mas não tem problema. Tem mais dois personagens. Lembrando que eu tô enferrujado nesse jogo aqui, pessoal. Mega enferrujado. Me desculpem aí. E o meu controle de Playstation 2 também não tá aquela coisa maravilhosa de jogar não, viu? Mas é o que temos, né? Caraca, esse esquivinho aí é chato. É isso aí. Não, não remessa não, filho. É isso aí. Passamos. Passamos o primeiro trio. Tomara que a gente consiga terminar o game. Lembrando que tem três chefes diferentes. Então pode vir Rugal, pode vir Gwens, pode vir Orochi. Caiu o Terri. Caiu o Terri segurado, hein? Vamos jogar de Terri, então. E é isso aí, vamos. Espero que você curta o vídeo e esteja na sua expectativa. Eu não sou nenhum pro player, eu não sou jogador profissional. Até recomendo alguns canais como Cúbilo da Luta, Cofre da Depressão. São canais muito bons pra quem curte The King of Fighters. Esse aqui é só pra brincar um pouquinho, gente. Opa. Esse Terri aqui, eu lembro que no Ciperama todo mundo jogava com esse Terri aqui. Todo mundo jogava com ele. E ele é bem chato, porque ele força você a defender embaixo, por causa do carrinho dele. E aí derrotamos o King. E esse Terri aqui seria o Terri da Hellbolt. Ou Real Bolt, né? Pra quem curte um Glaze mais aprimorado. Ah, Fih, vai tomar como? Até o especial dele é modificado. Toma. Combinho, combinho. Tá vendo? É diferente o especial dele. Opa. É isso aí, então temos o Choi. Graficamente, é bem bonito o game. Apesar de estar jogando o Playstation 2, os pixels aqui geralmente quebram quando você joga numa TV mais moderna. E aqui não acontece isso. Lady, vai! Ah, não saiu a sequência. Ah, e tem esse ataque também aqui, essa magia estranha aqui, que não sai da mão. Ah, não saiu. Tô aqui a remessa do doido, hein? Olha. Controle falha. Olha. Sai, especial. Oh, Fih. Isso aqui tudo é especial, viu, gente? O controle não tá ajudando mesmo. Já saiu. E é isso aí, passamos o segundo trio. Vamos, passamos com o Terry. O Terry. Fica um time bom, viu? Caiu o Blue Mary e o Kiyoma. Caiu o Robert. De novo caiu o Robert. Dessa vez é o Robert segurado. Vamos com ele primeiro, então. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Caso vocês queiram dividir o vídeo em duas vezes aí pra assistir, fique à vontade. O Robert aqui tem uns golpes modificados também. Golpes mais próximos do The King of Files 95. Saiu. Ah, cara, molequinho chato. Putz. Olha o couro do Chris. Ai, esquivinha chata dele. Use o X-Chin. E aí, derrotamos o Chris. Esse Robert é bem legal pra jogar. Foi um dos primeiros personagens que eu comecei a jogar The King of Files 98. E lembrando, caso vocês queiram ver outras KOFs aqui no canal, deixem nos comentários aí. Use o X-Chin. Use o X-Chin. Ah, Charm, para de ficar desviando. Olha isso, uézinha chata. Olha só. Tomar perfecto da Charm. Ufa, não foi. Ups, eu perpejado a magia. Mas tá bom, vai. Não vacilar muito não, porque esse trio aqui é meio chatinho, né? Do que nos flippers da vida. E a Shira era meio chato. Um de Benimaru. A Shira continua desviando. A gente tá dando o especial aqui. E agarrão dele, que eu acho muito louco, mas... Eu já tomei. Não foi. A Shira está dando uma pressão aqui. Rapaz, a Shira está chatinha, viu? A impressão é que dá aqui certos golpes que arrancavam mais energia no jogo clássico. Aqui arranca menos. Tá mais ainda balanceado aí. O Yashiro. A galera jogava muito com o Yashiro, viu? Na perama, viu? Lembrando que eu tô jogando num controle simples de PS2, viu? Eu não tô jogando num controle de arcade, não. Aqueles gabinetes muito loucos que a galera personaliza. Infelizmente, eu não tenho esse gabinete. Pretendo ter. O Yashiro, aceita alguma coisa aí, pô. Especial ali que eu fiz mais. Não sai especial. Ah lá, esse especial tospo aqui sai. Como eu falei pra vocês, esses pedaços ganharam muitos especiais novos e às vezes eu nem lembro como é que faz esses ataques. O de leona. Leona tem que salvar a ficha, né? Fica feia. aqui perder no vídeo. Ô, Yashiro. Ups, eu nem fiz aquilo, hein? Pegou, mas foi sorte. É, o Yashiro tá engrossando. Leona que tem a versão Orochi dela, então dá pra você liberar aqui jogando. Luta contra ela e destrava ela. Que é chata demais. E é isso aí. Passamos mais um trio. O que que vai ter? Ah, vai ter uma animação aqui, ó. Essa animação não tinha na versão original. A gente pode enfrentar um dos três personagens, assim. Esses aí, ó. Eu xingo. Eu queria que tivesse vindo o Eijo, a Kazumi, que são diferentes, né? Mas eu xingo. Nossa. O Yori, mano. Uma coisa que é bem... Assim, que eu não curti nessa deciminação, que vai ter a palheta de cores. Algumas cores são bem forçadas. Esse Yori aí tá bem zoado, viu? A gente acha até que é o Yori possuído, mas não, o Yori comum. Tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu fazer alguma coisa. E... O Yori, que é um personagem que o que mais gosta de jogar é ele. Isso aí. Derrotando o Xime. O Xime muito bom que veio aqui, viu? Por sinal. E é isso aí. Agora vamos pra mais um time. Nossa, que time é esse, meu Deus do céu? Até doido, filho. Vamos lá. Vamos de Tio aí primeiro. Time muito ruim, né? Não que os personagens sejam ruins, entendeu? Mas que eu não sou muito bom com eles. Esse lance de falar que o personagem é ruim é... É pula a galera. Porque todos os personagens são bons. Ruim é o jogador que tá jogando com aquele cara, né? Então... Vamos lá. Mas o Shou e o Shang, os contra da vida aí, dá muito trabalho. Vou vir com o seu pulo alto aí. O Billy tá bom ali. Opa. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. O Billy só faz esse negócio, esse cabo de vassoura. Mas tá valendo, né? Putz. Não sei o que é isso. Agora eu fiz. Tentando fazer o especial aqui. Aquilo que ele sai correndo. É difícil de fazer. Esse conteúdo meu aqui tá bem zoadinho, gente. Tá bem zoadinho. Dá pra ter saído agora, mano. Caramba. Olha o bazar. Olha ele. Tomei um chá na orelha. Tá bom, velho. Fiz bastante, velho. Agora é o Xangão. O Xangão é um personagem até que bom pra jogar, pô. Não tem combos assim, tipo... Terry. Kyo. Mas ele bate pesado, velho. Tomei um chá. É... Você está pronta? Matamos de um bom estilo, hein? E é isso aí, passamos mais um trio. Pensei que ia ter mais dificuldade, porque caiu um time que, rapaz, a Roleda foi ruim comigo. E olha só, vamos enfrentar o trio de chefes, hein? Legal, vou jogar com o Raiden primeiro. Apesar de ter caído o Ryo ali segurado. Ficou a Sherm em segunda e deixar o Ryo lá no terceiro. E aí E aí Crauz, hein? Crauz é um personagem legal de jogar também. Gostou uma porrada de golpes especiais novos aqui na King of Fighters 98? Opa O Raiden tá bem, o Raiden é um dos personagens que tá bem bem fácil de jogar Essa magia dele aí, pega a tela toda praticamente Na 98, não, na 2001 O Raiden é um cão, ele é muito apelão porque ele mudou os comandos dele Não é mais o personagem de carregar, e sim de adub, de Rory, então ele ficou bem, bem chato mesmo na 2001 Mas aquele é o cara que pressiona bastante, viu, se souber jogar com ele Sai o especial Demorou, mas já estamos, né? O próximo é o Gizzy, hein? Gizzy que é um dos chefes mais legais da franquia da SNK Lembrando que o Rugal, se vocês analisarem, o Rugal é uma mistura de Krause e Gizzy Seus golpes são muito parecidos Ele tem o Repuken, o Kaiser Rave, então Se você analisar o Rugal, é uma fusão entre Gizzy e Krause Não sai o especial Será que ele tá defendendo? Na defesa ele sai, né? Putz, esse filho é até pego, hein? Nossa, o Zing Stone nervoso Opa Ele tá com esquiva Vocês percebem, ele tá com a barra de Vance Só que ele tem esquiva de extra Então essa é a vantagem de jogar com a barra Ultimate Eu tenho que esquiva e ir pra trás, né? Mas tá bom, vai Vamos de Shermie agora O Shermie também é bem chato, viu? Os personagens de arremesso são bem chatos mesmo de se lidar Ponto, ele não tá me ajudando Tô pulando pra cima do cara, o cara não vai É, vencemos, ué O Mr. Big agora é um dos chefes mais legais A música até mais da hora dele É tipo um rap Nossa, é rei especial e feio O Ponte Aero dele tem contra-ataque Errei de novo Opa, agora o Mr. Big tá chato Putz, bem no focinho a magia De novo, errei Acerto especial dela, mas nem nas canas Tem que usar o Ryo pra arrancar um tiquinho de energia dele Mas vamos lá, né? Fazer o quê? É bom que tem uma animação Tem uma animação Porque Mr. Big era o chefe, né? Do Acho Fighter E aí me que saiu o Ryo Sakazaki Robert, a Yui Esse Ryo aqui tem Projet É isso aí, derrotamos Agora a expectativa pra ver quem é que vai vir no final Se fosse na Clássica era o Rugal, né? Mas aqui sempre pode vir um outro chefe Ah, viu? O Guenets E vem um time diferente É um time que eu não tô acostumado O Giz eu gosto de jogar O Giz eu gosto, mas Kazuma e Chris não são muito minha praia, né? Mas vou deixar o Chris por último Porque ele é bem rápido Kazuma eu não lembro como é que faz os combos dela aqui Ela é boa de jogar no The King of Fight 99 em diante Saiu uma magia Combo que eu tomei? Aqui é um combo nervoso Fazer nada contra ele? Kassi Tomou sem querer a magia, hein? Tem um compadre especial aqui Dois adug, né? Quem disse que sai, né? É o Giz, o Giz Agora é o Giz, hein? Vamos lá Vai Vamos lá Tomei uma porrada ali bonita, né? Boa Nossa, metade do sangue já perdi Olha só Eita, pô Vou perder efeito de novo Vou perder efeito de novo Para de ficar andando, fi Vamos desistir Vou arrancar o máximo de energia que der aqui Ah Tomou, hein Especial aqui Top Cara, tem uma outra Será que a gente recupera essa partida? Será, cara? Opa, deu grau Opa Para de fazer especial, cara Para recuperar ainda, para recuperar Vamos lá Vamos conseguir, vamos conseguir Vamos conseguir Ah, não acredito Conseguimos Bom, muito bom Me poupou o tempo, né gente? Me poupou o tempo E é isso aí, Silvão Espero que tenha gostado do vídeo Me desculpe se não teve aqueles combos muito loucos Que você vê aí em umas gameplays Mas é como eu falei para vocês Eu sou um jogador igual você Brincel, só sei Só brincar Me divertir um pouco Caso você queira ver vídeo de qualidade De King of Fighters Coffee da Depressão Cube da Luta Nani Orochimaru São caras que tratam bem De King of Fighters Como um bom jogo Deve ser tratado Fiquem aí com o finalzinho do game Vou dar um cortezinho aqui Porque já está muito longo o vídeo E cara, muito obrigado Para a presença de vocês aqui Curtiu o vídeo? Dá o like E pessoal Valeu mesmo e Joia!